Portas que se abrem para um novo sonho Portas que se fecham para um novo mundo Portas que se abrem por uma razão Portas que se aportam um novo destino Do outro lado há luz, há esperança Há um novo caminho, um novo horizonte Um novo sol, uma nova vida, uma nova luz Um novo abraço, do outro lado da porta Está você que me abre seus braços Do outro lado da porta Está você que me abre seus braços Do outro lado da porta Está você que me abre seus braços Do outro lado da porta 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 Do outro lado da porta